Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando rapaziada E quem está aqui de fundo da CGZero, rapaziada, já pronta, linda, maravilhosa Rapaziada, é uma brincadeira, a galera está batendo lá em cima, então em obra né Aí rapaziada, teve mais um detalhe na CGZero que eu não gostei e falei até no finalzinho do último vídeo que eu postei Por que? Rapaziada, como é para ficar no estilo original, o que aconteceu? Primeiro uma, o vazamento aqui, vazamento não, ainda não está vazando ainda, mas vai vazar, pode ter certeza Certo? É o barulho né, eu vou resolver esse negócio, vou atrás de resolver esse detalhe aqui Porque esse detalhe é muito chato, aí a galera já me deu umas dicas sobre botar duas arruelas Que era o que eu estava pensando e botar um calço nele para ele não ficar chacoalhando Porque ele está trabalhando só em cima da borrachinha, eu percebi Quando mudou, ele está tipo assim ó, vibrando Aí eu coloco uma chave em cima, aperto ele, o barulho muda Então, beleza, vamos ver o que eu vou fazer, como é que vai ficar Eu fiquei desanimado, mas eu estou com as ideias boas aqui na cabeça, vou passar para vocês E vou falar toda a verdade do que eu acho sobre fazer o embuchamento de carcaça dessa daqui rapaziada Certo? Ó, e o pepino de hoje qual é, gente? Qual é dessa vez? O que que eu sei? Rapaziada, é o seguinte Para esse projeto CG Zero, rapaziada, é muito detalhe São muito, os mínimos detalhes, eu estou cuidando nos mínimos Pode ver, ó, capazinha no estilo original Outro detalhe, a faixa saiu fora do lugar A faixa, a faixa Por que que não foi no lugar certo? Grande, mas está tudo normalzinho, está tudo direitinho E a galera cortando ferro lá embaixo Lá embaixo não, lá em cima, não tem sótão, né? Pode ser, é sótão, é lá embaixo Não, porão, sótão lá em cima Na verdade é porão, certo? Ó, é o seguinte Essa faixa aqui, ó Foi colada na posição errada, certo? Infelizmente, isso pode acontecer Às vezes na pressa e tal, beleza? Aí, o rapaz que fez para mim lá, né? Ó, a pintura foi top Como vocês estão vendo aqui, ó A pintura aqui, ó, foi maravilhosa Foi incrível Como se fosse o original Para mim foi incrível O cara foi top, viu? E aí, agora eu sei um detalhe Ele acabou que... Acabou que errou na posição da faixa Certo? E para mim poder, pelo menos dizer assim No CG Zero, né? Como se fosse estado de zero Eu tenho que, pelo menos, ter uma faixa Na posição correta Por quê? Você que está aí me assistindo Que não entende muito de moto Para você está perfeito Mas sabe que quem entende, pessoal Na hora que bota o olho Já vê essa faixa zona Na posição errada Por quê? O que aconteceu? Vou mostrar aqui para vocês Já vou pedindo aquele likezão Para fortalecer o canal Se inscreva você que não for inscrito Porque todo dia tem videozão Sobre ela ou sobre várias outras coisas Você está ouvindo esse barulho É um chato, né? Mas vai passar, vai passar Está cortando a cerâmica lá em cima Certo? Ativa o sininho também Porque todo dia tem videozão Aqui no canal Meio dia, seis horas Às vezes passa um pouquinho do horário Mas vai sair com o videozão Da hora, rapaziada Bora lá Bora mostrar de pertinho Para vocês verem O que aconteceu Rapaziada É o seguinte Essa faixa da CG0 O que acontece? Ela não... Ele achou que Às vezes a pessoa se perde Tem que estar olhando para outra Ou se não Por uma foto Dá para perceber a diferença Certo? Mas agora sem nenhuma outra Aí a pessoa Acaba que é errando O que aconteceu? É... É... O... O rapaz lá que pintou Certo? Acaba top demais Ele caprichou aqui no verniz Na pintura A tinta ficou Igualsíssima A... A de original mesmo Certo? O vermelho... O vermelho... Ele até falou... A galera falou lá, né? Certo? Por quê? Olha aqui, ó Olha aqui, rapaziada Olha só Essa daqui é uma lateral Que eu acabei de comprar Zero bala Certo? O que eu ia fazer? Eu ia colocar Já vou... Ia comprar outras faixas Né? E... O que eu ia fazer? Eu ia colocar a faixa E invernizar Né? Por quê? Assim, eu não... Rapaziada, se você ver Eu não gosto de incomodar ninguém Porque assim Ele pintou Ele é um rapaz Bem responsável, né? Bem responsável ele Entendeu? Não é irresponsável É responsável Porque ele dá a conta Do recado, pessoal Beleza? Aí eu fui lá, né? Sem nenhuma intenção nenhuma Aí falei com ele É... O nome dele é Rez Acaba top, viu? Obrigado, Rez Pra você estar assistindo Ó Aí o que eu disse Rez, quanto é que você cobra Pra invernizar Uma... Uma... Uma lateral pra mim Ele já se tocou Jurandir, mas se for invernizar É nova, né, Jurandir? É Se invernizar O verniz sai todinho Ele só se eu botar um... Se ele falou um nome lá Certo? Falou um nome lá Estranho lá Certo? Isso é por causa Que eu queria colar Uma faixazinha emvernizar A gente vai soltar Mas se você quiser A gente bota um produto Não sei o que ele falou hoje Pois é Aí ele perguntou E a CGZ? Eu já acabei de montar É pra ela Certo? Mas por que? Ele até estranhou Eu disse assim É porque a faixa Foi colada na posição Erradão Eu disse assim Você errou Pessoal, eu não gosto disso Eu não gosto de chegar Acusando Eu acho isso muito chato Certo? Às vezes Se você é cliente De um lugar Você chega com calma É de assim Ah não É porque não ficou Era pra ficar deste jeito assim Não teria como a gente ajeitar Só que eu nem falei isso Eles Juro que não é da CG Traga cara Que a gente ajeita Tem jeito Pode trazer Viu? Eu vou comprar as faixas A gente não pode deixar As faixas eu dou Aí pronto Ele vai consertar Top demais Bora lá ajeitar Cega aí rapaziada Porque rapaziada É o seguinte Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Olha aqui Essa faixa aqui Não é pra acompanhar Essa linha de baixo É pra acompanhar Essa linha aqui Essa curva Certo? Ela tem tipo Uma lombadinha aqui Pode perceber Certo? É pra ela acompanhar Essa linha aqui E não Essa daqui Certo? Certo? Porque ela é pra acompanhar A linha Mesma linha do Do adesivo do tanque Pra acompanhar a linha Do adesivo do tanque É pra ela ficar Aqui ó Sei que muita gente Poxa que besteira Isso aí tá bom demais Eu sei pessoal Mas eu quero Os mínimos detalhes No capricho pessoal E até quem Vem fazer serviço comigo Eu falo Pessoal Eu sou lerdo Certo? Eu tenho Tem que ter uma paciência Mas não é que eu seja lerdo Pessoal É o que eu procuro Nem que eu volte Fazer umas 10 vezes Mas eu quero fazer Pelo menos O próximo do Do original Tipo assim Perfeito Só dele Sem pé Então olha aí Rapaziada Pode prestar atenção A linha Do adesivo Do tanque Não tá Condizendo A faixa da lateral Não tá condizendo Com a mesma linha Da faixa do tanque Certo? A faixa do tanque Tá incrivelmente alinhada Certo? Então rapaziada Vocês entenderam Por qual motivo Pode ver Essa daqui Tá na mesma linha Do original Certo? Porque ele tirou foto E aí quando ele foi Colar as faixas Ele colou na mesma posição Beleza? Agora a da lateral Pode ver que ela tá Desbicando pra baixo Certo? Então rapaziada Foi esse mais um detalhe Que eu não gostei Na CG Mas o de resto Rapaziada De resto A pichinha tá descolando aqui É porque eu arranquei A segunda vez Pessoal Passar uma colinha Tecbone Já era Pronto Nunca mais solta na vida Rapaziada Ainda bem que não vai precisar Eu comprar outra lateral Porque eu ia gastar Com outra lateral Ia ser mais 100 reais De gasto Com verniz Com faixa Com a lateral E lá se vai escambar De preço Lá pras Estratosferas Viu? Ainda vai sair Precisão Vai sair preço não Vai sair o orçamento Quanto eu gastei Com a CG Zero Rapaziada Certo? Aí tem uns detalhezinhos Lá no meu carro Pessoal Que eu tava com vontade De mostrar pra vocês Se vocês estiverem interessados Deixem aí nos comentários Porque se eu ver Que tem público Pra gente mostrar Porque o assunto é moto Mas não vocês sabem Que eu comprei O carrinho dos meus sonhos Né rapaziada Eu queria mostrar Dividir com vocês Certo? Mas tá bom Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau